A gente não pode exigir, né, de Nen, de Fred, de Deco, uma atuação normal como eles têm, quando estão num ritmo ideal. Por isso, eu acho que não é o resultado que nós queríamos, corremos muito, trabalhamos muito, proporcionamos por alguns erros um contratado, porque a equipe do Inter defende muito bem. Mas, no final, acho que o resultado é justo, apesar das duas chances claras do primeiro tempo, é as duas de segunda que nós tivemos.